No mês de tradição junina, como tem sido de costume, em Araranguá acontece o desfile temático. Com saída da Praça da Cidade Alta, 16 entidades irão desfilar nas principais ruas do município. E para esse ano, a mobilização é maior. Um grupo de estudantes do Colégio Estadual, com incentivo nas aulas, decidiu participar. A ideia é através das aulas de Sociologia, onde os estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio estão aprendendo sobre movimentos sociais. Com isso, eles resolveram participar do desfile e se unir à Associação Bom Pra Bicho. Foi uma oportunidade, porque aqui culturalmente a festa junina é muito importante. Um evento que envolve a comunidade, uma questão cultural. E como a associação iria participar, a Associação Bom Pra Bicho, tem outros serviços da comunidade que pode estar procurando escola também. Acho que é bem importante para a gente fazer essa relação. e a associação foi porque também temos colegas que trabalham com os cachorrinhos de rua, os cachorros abandonados. E eu vi uma oportunidade dos alunos começarem a sensibilizar os alunos para participar também de outras questões sociais que também fazem parte da nossa realidade. Em torno de 25 estudantes pretendem deixar a passividade de lado e mostrar que é preciso se integrar na sociedade. Acho que tem que estar ligado em tudo. Acho que a comunidade tem que saber também a área do esporte, porque a comunidade em si, hoje em dia, pelo que eu vejo, cada bairro se preocupa muito em si e não em si no próximo. A gente tem que pensar também ao decorrer tudo que está passando na rua, porque muitas coisas que estão acontecendo a gente fica com os olhos tapados, fechados. O interesse que eu tenho em fazer parte é trazer a comunidade para dentro da escola, a escola fazer tudo um só, o pessoal começar a se sensibilizar em relação ao desperdício de água, em relação ao lixo, que muitas vezes é jogado em um lugar impróprio. Os cachorros muitas vezes passam fome. Esse tipo de problema não é só de uma pessoa, é de toda uma comunidade. Se unir a Associação Bom Pra Bicho foi um dos primeiros passos dos estudantes para a integração e a inserção social. A ideia é que a partir do desfile, mais jovens participem dos movimentos sociais. Por meio da educação, podemos formar esses jovens que estão aí com ideias, com interesse, já pensando nos problemas da comunidade de Araranguá. O desfile temático acontece nesta sexta-feira, a partir das duas horas da tarde. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto